A vida é uma caixinha de surpresas, que nos vive pregando peças, às vezes boas e às vezes nem tão boas. Mas o que você está prestes a assistir é que a vida sempre vale a pena, porque quando o amor de um casal não cabe mais dentro deles, Deus manda vidas. A maré mansa, eu quero ver quem dança, a dança das estrelinhas, quem sabe essa questão, quantos dentes tem o tubarão? Papai Moisés e mamãe Juliana viviam os melhores momentos de suas vidas, acompanhados de seu primeiro amor, Melina. Foi através da bebê que descobriram o amor de pai e mãe por um filho, algo único e inexplicável em suas vidas. Mas esse amor entre eles foi ficando tão grande, que Deus, logo após o primeiro aninho de Melina, resolve mandar para eles um surpreendente presente do céu. Desde o dia que eu te vi, meu coração bateu por ti, foi tão lindo. O que senti, você foi tudo pra mim. Nos olhamos e pude entender que esse amor é pra valer. A emoção tomou conta quando descobriram que mais uma extensão do amor estava por vir, mas ainda com a revelação de que seria outra menina. Eu sei, foi Deus que deu você pra mim. Eu sei, foi Deus que deu você pra mim. Então por que pensar ficar tão triste assim? Nosso amor é mais que emoção. E quanto mais o tempo passava, mais a ansiedade tomava conta. Jamais eu vou te deixar, faço tudo que preciso for por este grande amor. Juliana teve uma gravidez saudável, regada de muito amor e carinho de todos ao seu redor. Mesmo já ter passado por esse momento, teve uma emoção diferente. Maite já era tão amada que contava os dias para sua chegada. E no dia 25 de abril de 2018, às 10 horas e 3 minutos da manhã, o nascimento da pequena Maite. Maite! Neste momento! Neste momento! E enquanto viver, te amarei! Neste momento! 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 Amor. Eu só queria você, eu sei, os anos vão passar, mas juntos vamos caminhar. O amor não acabará, meu amor, você chegou pra me completar e mudar a minha história pra sempre. O amor não acabará, meu amor, você chegou pra me completar e mudar a minha história e a minha família descobriram que a chegada de Maitê era pra completar a felicidade de Melina, que juntas se tornaram carne e unha, uma só. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim. Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu canto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu canto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu canto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu canto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu canto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu canto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu canto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu canto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu canto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu canto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu canto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu canto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Parabéns, Maite, pelo seu primeiro aninho